Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você que ainda não é inscrito do canal, se inscreva agora para conhecer tudo sobre Orlando e ative as notificações para vocês receberem tudinho em primeira mão. Conheçam também minhas outras mídias sociais, o Instagram, Dudu Orlando Oficial, o Facebook, Dudu Orlando e o meu blog, duduorlando.com. E se vocês gostarem do vídeo, curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. E vamos lá que tem mais um vídeo para vocês! Hoje eu estou aqui no Valência com o Ricardo Molina. Quem foi entrando, vai curtindo, vai compartilhando. Desculpem o atraso hoje da live que a gente está testando um novo equipamento, que vocês vão ver aí mais ou menos como que vai funcionar. Ele corta um pouco, vai para o meu rosto, para o Ricardo. Ricardo, é o primeiro teste com você, hein? Tem que dar certo! E a gente não vai ter monitor, vai? Não! Acho que é assim, é legal. É, agora a gente consegue se ver aqui um pouquinho. É bom, né, para a gente ter... Isso aí, ótimo! Legal! Bom, gente, nós estamos aqui no Valência, que é uma... Eu achava que era uma faculdade, mas na realidade não é só uma faculdade, né, Ricardo? É um community college, a educação superior aqui nos Estados Unidos, ela se divide em duas graus, vamos falar assim, a de curta duração, né, que dá um título de associate e a de longa duração, que dá o bacharelado, como é no Brasil. No Brasil também, recentemente, assim, já há uns 8, 10 anos, se criaram esses cursos de curta duração. Então, os associate degrees aqui nos Estados Unidos são dados nos community colleges. E o Valência é um community college. A faculdade, que dá um curso de bacharelado, né, a mais popular aqui de Orlando, é a UCF, que é a Universidade of Central Florida. Bom, gente, ó, pra quem entrou agora e não sabe o que está acontecendo aqui, eu e o Ricardo, nós estamos aqui no Valência, né, onde a gente vai tirar um pouco das dúvidas de quem... Tava me perguntando muito em box como é que é estudar nos Estados Unidos, fazer faculdade, pra criança, como que funciona, né, quando você vem pra cá mudar, o filho vai estudar, não vai, como que funciona? E aí eu chamei o Ricardo pra nos ajudar a tirar todas essas dúvidas. A gente vai falar sobre faculdade, sobre colegial, sobre escola pro pequenininho, tudinho. E vamos tirar todas essas dúvidas hoje, certo, Ricardo? Ó, eu vou ficar com o celular aqui pra gente poder ver quem que tá perguntando, tendo dúvida. Então, conforme vocês forem tendo perguntas, coloquem aqui pra gente poder responder e vamos testar nosso novo equipamento, hein? Vamos lá, gente. Ricardo, vamos começar assim por etapas pra ficar bem facinho o pessoal entender. Como que é aqui a escola pra criança? Como que começa? É igual no Brasil? É bem parecido, né? O sistema educacional aqui, público, ele é chamado de K12. São oito anos de educação fundamental, que é de primeiro a oitavo ano, né, a oitava série, vamos chamar assim, e depois mais quatro anos de high school. É um pouquinho diferente. No Brasil são três anos, né, de nível médio e nove de educação fundamental. Aqui é um pouquinho diferente. Então, são oito anos de educação fundamental, que é o K8, né, e mais quatro anos de high school. Tá. A criança, ela começa aqui no kindergarten, né? Isso, que é o pre-k, né, é o pre-k, que é um ano antes desses doze que a gente falava, com cinco anos de idade, a criança já entra no sistema público de ensino. Faz o pre-k e depois faz esses doze anos que a gente tava falando. É, gente, eu tô tendo essa experiência agora com o meu filho, ele tem cinco aninhos, ele tá no kindergarten, e é incrível, assim, eu tô bem aprendendo algumas coisas com ele um pouco assustada, Ricardo, porque ele tem prova, e as provas são incríveis, assim, ele teve teste no computador, e a gente teve que treinar com ele em casa a conta de mais, de menos, de soletrar, eu não sei, né, é porque eu sou mãe de primeira viagem, mas eu acho que cinco anos, e ele já escreve frase, é bem avançado, não é? É que você sabe, eu tenho boa parte da minha vida profissional dentro de escola, né, eu acabei fazendo pós-graduação, fui diretor de escola, diretor de faculdade no Brasil, e eu acho que tem algumas coisas, assim, muito parecidas e outras diferentes do Brasil. A primeira coisa que é parecida, eu acho que é essa coisa de prova, né, mas aqui muito prova no computador, testes com uma certa frequência, frequência, isso eu acho que é parecido, mas na minha avaliação, a escola nos Estados Unidos, ela é menos conteudista do que no Brasil, apesar de ter muita prova, eles têm menos matérias, menos conteúdo do que no Brasil, e eu que vim pra cá, vim com três filhos, entrou um na educação elementar, um na média e outro na high school, eles têm quatro anos de diferença entre eles, e eles gostaram muito mais da escola daqui do que do Brasil, justamente por isso, porque no Brasil, vou te dar um exemplo, já na middle school, você pega a sexta, sétima série, a criança vai lá, ela tem um pacotinho de disciplinas lá, de sete, oito aulas que ela tem que fazer, ela não tem opção, e às vezes ela vai estudar coisas que ela não gosta. É, e nunca vai usar na vida dela. Por exemplo, história geral, eu me lembro uma vez, eu ajudando o Pedro numa prova que ele tinha que fazer, que era de carolíngios, império bizantino, carolíngios, visigodos, era uma coisa, pra idade dele, de sexta série, é até questionável, assim, se tem maturidade pra aprender. Aqui, na mesma série, na sexta série, ele só vai fazer quatro disciplinas obrigatórias, é inglês, matemática, ciências e estudos sociais. Ai, que legal! As outras quatro, ele faz eletiva, dentro das áreas que ele gosta. Ele escolhe o que ele vai estudar. E aí eles podem estudar, eles podem estudar dança, artes, né, de uma forma geral, pode fazer esportes, tem uma série de disciplinas eletivas que tem mais a ver com a criança, e eu acho que envolve mais a criança na escola. Ai, eu acho que isso é super legal, eu lembro, eu na escola, eu odeio física, é uma matéria que nunca entrou na minha cabeça, eu odeio. Você tem cara que ama e sabe tudo, mas eu não gostava, eu fiz enfermagem depois, né, então é outra área da saúde e tudo mais. Mas era uma coisa que eu nunca me interessei, era maçante a escola, e aqui não é assim, né? Você sabe, eu vou contar um caso, quando eu mudei pra cá, vi um sobrinho meu junto, o Gustavo, ele fez todas as disciplinas de dança, ele é um exímio bailarino, pensa um cara que gosta de balé. É mesmo? Fez todas, assim, e é assim, ficou bom nesse negócio. Então ele fez as quatro básicas e fez o balé que ele gostava. Gustavo, ele vai estar vendo isso, ele vai brigar com o Ricardo depois. Tá, e, bom gente, então essa é a parte boa, eu acho que isso é bem legal, né? O Gustavo tem prontidão em dança e ele escolheu dançar, e isso é muito bom. E como é que funciona depois, assim, dessa fase, né? Então, primeiro, uma dúvida, assim, que muita gente me pergunta é, a criança, por exemplo, tá na segunda série no Brasil, aí ela chega aqui, pra que ano que ela vai? Ela mantém o ano ou ela... Então, depende. O problema aparece no seguinte, quem não sabe, pessoal, o ano escolar aqui começa em agosto, né? Porque nós estamos no hemisfério norte, as férias de verão aqui, que são de meio de ano, são as férias longas, de quase três meses, e as aulas começam depois do verão. Então, se você muda pra cá em janeiro, que é quando terminou o ano escolar no Brasil, você vem pra cá em janeiro, a criança vai entrar no meio do ano escolar. Então, a escola vai ter que decidir se adianta ele seis meses ou atrasa ele seis meses. E alguns fatores vão influenciar nisso, às vezes até... O idioma, né? O idioma é um deles, né? A maturidade da criança pra idade dela, as notas que ela tem na escola, quando ela atrasa do Brasil. Então, não tem uma regra. Eles podem se adiantar ou atrasar seis meses. Se eles optarem, às vezes, por adiantar e ver que a criança não tá acompanhando, eles voltam ela pra um ano depois. Ou vice-versa, se optarem em atrasar e ela tá indo muito bem, eles podem adiantar. Então, vai ter que ter essa adaptação dos seis meses. E aí, como que funciona com relação a visto, né? Qualquer criança pode vir aqui estudar, independente do visto dos pais? Ou eu preciso, por exemplo, ter um visto específico pra colocar o meu filho numa escola pública? É, por isso que a gente começou falando disso. Eu sei que o interesse de todo mundo é saber a questão do visto relacionado ao estudo pra poder ficar aqui, tá? E por que a gente começou falando do ensino pra criança? Porque, pra criança, né? Não existe um visto pra estudante estrangeiro. Então, você fala, eu quero pôr meu filho na escola aí, na quinta, sexta série. Ela não vai poder ter um visto de estudo, tá? E se tiver, ela não vai permitir que o pai tenha um visto de acompanhante, tá bom? Então, pra uma criança estudar aqui, ela tem que estar junto com um guardião que tenha condição de morar aqui. Então, pra quem quer vir estudar, né? Ou quer vir morar aqui, por visto de estudo, quer que o filho estude, não dá, tá bom? Tem que, o pai sim pode vir estudar, nós vamos falar disso em breve, né? Ou ter outro tipo de visto. Então, se o pai tem visto de estudante, visto de trabalho, qualquer visto, a criança pode entrar no sistema público. Agora, trazer a criança pra estudar não te dá direito do pai ficar aqui nos Estados Unidos. E com relação, Ricardo, que a gente até ouviu há um tempo aí que tiveram, que estavam tendo muitas dúvidas aqui, até na comunidade brasileira, é assim, que a partir de determinado tempo não ia mais poder colocar os filhos na escola pública se o pai estivesse fora de status, por exemplo. Gente, essas coisas que eu tô perguntando, Ricardo, são pessoas, eu recebo muito inbox com esse tipo de dúvida. Então, já esclarecendo todo mundo que tá aí... Eu recebo essa pergunta o dia inteiro também. O pessoal quer comprar imóvel, quer saber o que pode e o que não pode, me perguntam sempre isso, que é, posso pôr a criança na escola com visto de turista? Então, pessoal, a resposta é sim e não, tá bom? Existem duas leis, né, que em alguns momentos elas entram em conflito. Uma lei é uma lei federal que protege a criança e que obriga toda escola dos Estados Unidos a aceitar a matrícula de uma criança na escola. Então, qualquer pessoa, esteja com qualquer tipo de visto, esteja ilegal, tenha pulado o muro do México, pode pôr a criança na escola. Só que, né, o pessoal da escola, os professores, os diretores da escola, eles não são especialistas de imigração. Eles não sabem que existe uma lei federal de imigração, especificamente, que proíbe portadores de visto de turista, que é o visto B1, B2, de pôr criança na escola. Então, se você vai lá matricular e a pessoa da escola nem conhece essa lei de imigração, ela matricula naturalmente e você não é avisado que você está violando uma lei de imigração. Violar essa lei de imigração pode te dar os seguintes problemas. Depois você tenta estender o seu visto de turista, você não consegue. Você tenta mudar seu status de turista para estudante, para trabalho, para qualquer outro, também não consegue. Então, se a imigração souber que você matriculou a criança com o visto B1, B2, você praticamente elimina todas as suas possibilidades de evoluir o visto na imigração. Por isso, os advogados não recomendam isso, né, Paulé? Não matriculem criança com o visto de turista, a menos que você saiba o que você está fazendo. Você sabe que vai comprar essa briga com a imigração e você vai resolver depois de algum outro jeito, tá? Então, essa é a resposta, é sim e não, né? Sim e não. Pela lei que protege as crianças, sim, eles vão aceitar a matrícula. Pela lei de imigração, isso é uma violação do seu visto de estudante, de turista. E é uma coisa que pode acontecer, né, Ricardo? Porque eu já falei com algumas pessoas, eles, ah, mas eu tenho um amigo que nunca deu problema. E realmente, às vezes, não pode ser que não aconteça nada. Mas, né, se for andar certinho e ter certeza que não vai ter problema... Olha, nós temos um amigo, né, em comum, assim, eu conheço alguns casos, mas tem um amigo próximo que aconteceu recentemente. Pôs a criança na escola com visto de turista, voltou para o Brasil para pegar um visto de estudante apropriado. Quando voltou, na entrevista da imigração, estava com a filhinha, era só uma moça com a filhinha. O oficial de imigração falou, oi, queridinha, com a criança. Oi, benzinho, tudo bem? Você gosta daqui? Gosto, etc. E você foi na escola aqui? Ela falou, fui. Em que escola? Aí ela falou. Dali, com o visto de estudante estampado, mandou embora para o Brasil. Tá vendo? Por quê? Porque antes de pegar o visto, estudou como B2, que é o turista, né? A imigração, ela é meio implacável com violações, assim, sabe? Ela é muito, muito rigorosa. Então, realmente, eu não acho que vale a pena não correr esse risco. É, é isso aí. Gente, estão perguntando muito sobre faculdade. A gente vai chegar lá, tá? Você que foi formado no Brasil, quer saber se valida aqui como funciona. A gente já está no caminho, né? Ricardo, me fala assim, quais são as principais diferenças? E eu estou perguntando isso porque eu sei que você trabalhou na área de educação no Brasil por anos, né? Então, qual que é a diferença você como especialista em educação no Brasil? Qual a diferença do estudo lá e aqui nos Estados Unidos, além do que a gente falou agora? Você sabe o que é muito comum aqui, Duda? Eu vejo isso todo dia, assim, os pais chegam aqui com as crianças na escola, que são escolas maravilhosas, uma mega infraestrutura, campo de futebol, de quadra coberta, campo de beisebol, né? Computador para todo lado. Então, a escola fisicamente, assim, é muito superior à do Brasil. Aí as crianças começam a estudar, os pais vêm reclamar que a escola aqui é fraca. O pai brasileiro tem essa percepção. E o que acontece é o seguinte, o que motiva a escola do Brasil ser muito conteudista, ser muito forte, um puxado, vamos chamar assim, é o sistema de acesso para a educação superior. No Brasil, você entra na educação superior, antigamente por vestibular e agora por Enem, né? E algumas ainda com vestibular, né? Que usa o Enem como parte da nota e tal. Mas é um processo seletivo baseado em prova. Aqui nos Estados Unidos, o processo seletivo para a faculdade não é baseado em prova, é baseado no currículo de estudante. Então, como eu dizia para você, se você tem vocação, desde cedo, para esporte ou para medicina, como é no teu caso, que foi estudar enfermagem, e você faz disciplinas nessa tua área, você vai ser convidado, você vai ser aceita numa faculdade de medicina com base nesse seu histórico. Entendi. Além das disciplinas de escola, outras coisas são importantes, como, por exemplo, trabalho voluntariado, fundraising, que é levantamento de financiamento para causas sociais, né? Cartas de recomendação de professores, né? Então, o sistema de acesso é muito diferente. Então, aqui você se preocupa em construir um currículo bacana, que vai ser depois aceito por uma universidade. E no Brasil, não. Você se preocupa em estudar muita coisa que vai cair numa prova, e você tem que tirar uma boa nota para entrar numa prova. Por isso que você tem que estudar física para entrar na Unesp, na FUVEST e em medicina. Porque, como a concorrência é muito grande, o que vai cortar vai ser a física, porque todo mundo que vai fazer medicina na USP já sabe biologia bem. Quem vai entrar é quem sabe bem biologia e física. Então, essa eu acho que é a maior diferença. Nossa, que para mim é... Eu gosto do sistema da química super bem. Ah, deixa eu só falar parabéns para as minhas sobrinhas. Claro. Gente, a minha sobrinha passou na FUVEST e a minha outra na USP, de enfermagem. Olha que legal. E aí elas estão andando agora... Que é a mesma, né, cabeça. FUVEST é o vestibular da USP, né? Da USP. Não, é que uma passou em enfermagem e a outra em terapia ocupacional. Parabéns, Colana, sua sobrinha. Natália e Nicole. Natália e Nicole. Parabéns para vocês pela conquista. A Nath, na verdade, já está estudando, né? A Niki vai começar esse ano. Pede um carro zero para o seu pai. Ah, é verdade. Merece, merece. Parabéns, Lindo. Beijo. Bom, vamos lá. Voltando. Ah, não. E, Ricardo, falando de faculdade, assim, fala para o pessoal, é como a gente ver nos filmes mesmo, para você passar numa universidade. Tem aquela entrevista, o pessoal sabe da sua vida escolar desde quando você era pequenininho. Você tem que se comportar super bem na entrevista para entrar na faculdade. É igual aos filmes? É parecido, assim. O que acontece? Nos filmes aparecem as universidades tradicionais, né? Como Harvard, Yale. Então, nessas escolas, que são escolas de elite, onde a concorrência é muito grande, eu acho que é bem parecido mesmo, né? Mas nas escolas, como a UCF aqui, seu currículo é analisado por uma banca de professores e tal, vão te chamar para uma entrevista. Só que não tem toda essa cerimônia que tem em Harvard, né? Entrar em Harvard é como entrar lá na USP, no Brasil, no ITA e tal. Então, tem esse glamour todo, tá? Mas o processo é exatamente o mesmo, né? É análise do teu currículo, da tua história, das recomendações dos professores. Ah, bacana, gente. É bom já saber, né? Eu estava já preocupada. Meu filho não foi bem numa nota. Eu falei, professor, isso já vai contar para a faculdade. Não sei, né? Mas saber. E agora de moradia, né? A gente vê muito assim que as crianças vão estudar, elas vão fazer faculdade e elas têm a possibilidade de ter um lugar para ficar. Então, a primeira criança que pode vir estudar nos Estados Unidos é para fazer high school. Então, até a oitava série, a criança não pode vir sozinha. Depois, se uma criança quer vir para cá, ela tem que ter aí de 14 a 19 anos, não pode ter concluído o ensino médio no Brasil, ela tem que vir para fazer do primeiro até o terceiro ano do ensino médio, né? E ela pode ficar, no máximo, um ano fazendo high school. O mais comum é esses programas. Tem muita agência de intercâmbio no Brasil, né? que já organiza isso. Então, o mais comum é que eles fiquem em casa de família, que isso ajuda a desenvolver o idioma, a aprender a cultura local e etc. Mas também existem casos, assim, de escolas, principalmente as particulares, que têm alojamento para as crianças. Então, você pode ficar em casa de família ou em alojamento. Tá. Eu acho que casa de família eu gosto bastante, mas pela vivência mesmo, né? É. É legal. Conhece mais a cultura, aprende o idioma, treina bastante. É mais desconfortável, né? Você chegar, vai morar na casa de um estranho, assim, mas... E tem uma diferença. Você sabe que tem vários, assim, relatos na internet de problemas de relacionamento por isso. Às vezes você traz uma criança, vai... Criança que eu digo, tá lá com 16 anos, 17 anos, né? É um adolescente, já é um mocinho, mocinha, que em casa, na casa no Brasil, não fazia nada, tinha empregado, a mãe cuidava e tal. E vem pra cá, vai pra uma casa onde ela tem que ajudar na casa. E tem que ajudar mesmo. Ela tem que seguir o hábito da família. Se a família faz faxina unida, ela tem que fazer faxina dela. Se cada um cuida do seu quarto, ela tem que cuidar do dela. É, faz parte da família, né? Faz parte. Ela não tá num hotel. Então, sabe, assim, estar em casa de família não significa que alguém vai estar lá pra te servir. Exatamente. Você vem pra ser o irmão mais velho da família e aprender como aquela família vive. Se a família vai pra igreja de domingo, você vai pra igreja de domingo junto, né? Você tem que incorporar a cultura local. E aí, às vezes, dá alguns conflitos, entendeu? Às vezes, não bate, né? Os hábitos de um com o outro. E o estudante quer trocar de casa de família. E aí, só se troca de casa quando você tem um motivo muito sério pra trocar. Então, caso de maltrato, caso, assim, de não dar alimentação. É, não dá pra ficar trocando. Ai, cansei dessa. Exatamente. Ah, não gostei. Não gostei da minha família, né? A minha família vai na igreja todo dia e eu não quero ir, não. Não troca. Pra trocar, você tem que ser assim. Falar, olha, não tá me dando comida, meu quarto não tá adequado, né? Tão tentando me fazer de empregado na casa, o que eu também não sou, né? Então, só nesses casos que você vai conseguir trocar de casa. Tá. E como que funciona a bolsa de estudos aqui? Tá. Você tem alguns tipos de bolsa de estudos, né? As vocacionais, você pode ter bolsa por ser bom em alguma coisa, bom na escola, por exemplo. Se é um bom aluno, você pode ganhar uma bolsa. Você pode ganhar uma bolsa por ser um bom esportista. Você pode ganhar bolsas de diversidade cultural, né? Onde você tem uma fundação, né? Tem muitas fundações aí nos Estados Unidos e no mundo todo que defendem causas específicas, né? Então, sei lá, promoção da mulher. Então, dá bolsas pra mulheres. Promoção de jovens empreendedores. Dá bolsas pra jovens empreendedores. Tem muita, pessoal. Na internet tem muita bolsa. Não é difícil achar bolsa. A maioria delas tá pra educação superior, que é faculdade e mestrado, né? Mas existem bolsas. E também bolsas parciais, às vezes. Você consegue um desconto bom numa faculdade ou numa high school. Tem algumas pessoas que entraram agora e não sabem o que tá acontecendo aqui. Eu tô com o Ricardo e a gente tá falando de como estudar nos Estados Unidos. Desde das crianças até high school, até middle school e agora é faculdade. Então, fiquem aí. Quem não assistiu o comecinho, quando acabar a live, vai lá pra ver tudo que a gente falou até agora. Então, vou reforçar uma coisa. Porque eu sei que o interesse do teu público é muito essa questão do visto. Então, vou mandar meu filho fazer high school nos Estados Unidos. Posso ir junto acompanhando e morar nos Estados Unidos? Não pode, pessoal, tá? Se a criança vem fazer high school, ela deve ir sozinha. Se você vier acompanhar, você vai estar com o visto de turista normal. Você só pode ficar seis meses e voltar depois disso. Certo. Agora, sobre os cursos. Faculdade, a gente pode falar mais sobre a aula? Tem muito... O pessoal aqui tá perguntando muito assim. Eu me formei num curso no Brasil, né? Aqui teve engenheiros. Bom, enfim. Vale a faculdade aqui? Como que faz pra validar esse curso? Então, primeiro assim, não vale no Brasil, tá? Muitos cursos, você pode validar o diploma aqui. Uns são mais fáceis, outros mais difíceis, né? E você vai ter que fazer alguma adaptação. Quem tem um curso no Brasil tem um histórico escolar, que aqui chama Transcript. Você pega o seu histórico escolar, traduz ele com o tradutor juramentado, e aí isso vai ser o teu Transcript. Você leva na escola, se você é engenheiro, leva lá na escola de engenharia. Se você é psicólogo, leva na escola de psicologia. E a escola vai dizer pra você quais matérias ela reconhece, ela aproveita. E vai traçar pra você um planinho de adaptação, de complementação de estudos. Aí você acaba essas disciplinas aqui, e aí você pode ter o teu diploma americano, que não é o teu diploma do Brasil com validade. Na verdade, é um novo diploma aqui nos Estados Unidos. E quais são, como que ele faz as provas, ele tem que passar por uma prova de... Pra entrar na faculdade aqui... Do idioma, né? Isso, você tem que ter TOEFL ou tem um outro, que eu não me lembro agora também. Mas é um exame de proficiência de inglês, assim, de alto nível. No TOEFL, que é o mais comum, você precisa ter, se eu não me engano, 80% de aprovação, que vai dar um 67%. É uma prova de 80 pontos, você tem que fazer 80%, vai dar 67%. Essa prova tem que ser feita aqui, porque no Brasil eles aplicam o TOEFL, né? Aplicam. Você pode ver com o TOEFL do Brasil, né? Então, o idioma você prova que você tem por meio do TOEFL, né? Ou, acho que o Cambridge, que é o idioma mais inglês, tem alguns desses, tá? E você tem que ter também o GRE, se eu não me engano, é uma prova internacional que você faz. É como se fosse um ENEM internacional, né? E você prova conhecimento educacional num nível de faculdade. Tendo esses dois, né? O GRE e o TOEFL, aí você prepara um dossiê, um currículo teu, encaminha para as faculdades que você tem interesse, né? Isso chama aplicação, né? Você faz a aplicação para ser aceito na faculdade. E a faculdade que gostar do teu currículo, te manda uma carta de aceitação, né? E aí você, então, escolhendo uma das faculdades que você aplicou, você solicita um I-20, é um formulário I-20, que é o que vai te dar o direito de tirar um visto de estudante. Lembrando, pessoal, o visto de estudante pode ser F, M, né? Que é para curso mais vocacional. F para escola acadêmica ou proficiência de idioma. M para escola vocacional, por exemplo, moda, dança, né? Cursos assim. O F também para estudante de idioma, como eu falei, né? E J para quem vem fazer intercâmbio. Se você acabou de fazer a faculdade e quer vir fazer o intercâmbio, pode vir com o J também nesse mesmo processo. E aí, por exemplo, eu fiz a faculdade e fui uma super aluna. Eu tenho possibilidade de trabalhar depois que eu terminei a faculdade? Porque aí eu não dei entrada em visto de trabalho, nada disso. Ainda sou estudante. Eu posso trabalhar depois da faculdade? Você pode, sim. Então, normalmente, para qualquer curso universitário, você vai ter um ano de OPT, que a gente chama. É um ano de estágio profissional. Em algumas áreas que eles chamam de STEM, que é ciências, tecnologia... Eu não anotei isso. Mas alguns cursos específicos, ciência, tecnologia... Não sei se é educação. Eu lembro que a sigla é STEM. S-T-E-M. Se o teu curso está numa dessas quatro letras dessa sigla, você pode estender por mais dois anos. Então, você poderia ficar até três anos trabalhando aqui nos Estados Unidos. Se o teu curso não está nelas, você tem direito a só um ano e aí você tem que voltar para o Brasil. E com relação ao curso de inglês, né? Que o pessoal vem muito para fazer esse curso aqui. Quanto tempo ele tem direito de viver nos Estados Unidos com o curso, com o visto de estudante, né? Estudando o idioma inglês. É, eu acho que esse é o interesse da maioria do pessoal hoje. Então, hoje está acontecendo muito da família querer vir para os Estados Unidos. Família, casal com filhos, por exemplo. Então, um dos dois membros do casal pede para estudar idioma aqui nos Estados Unidos. Esses vícios no Brasil, eles têm saído de um até quatro anos. O que quer dizer? Não muita coisa. Você vem para os Estados Unidos, seja com um ano ou com quatro anos, enquanto você estiver no curso de idiomas, e a maioria das escolas limita isso até três anos e meio, quatro anos, que é o tempo necessário para você dominar o idioma. Então, enquanto você estiver estudando idioma dentro desses quatro anos, você consegue manter o teu visto F. Você, acabando a escola de idioma, você pode decidir para uma faculdade. E aí o seu visto continua válido por todo o período da faculdade. Você, acabando a faculdade, quer fazer um mestrado, matricula no mestrado, o seu visto continua válido. Então, você consegue ficar aqui em tese dez, doze anos estudando. Estudando. O que muda é que se você tem filhos, até 21 anos de idade, o teu filho fica embaixo do teu visto, como F2. Depois disso, ele já perde o visto. Então, se você traz ele novinho, põe lá com dez anos de idade, ele vai ficar dez anos com você, vai fazer toda a formação dele aqui. Quando ele for para a faculdade, ele já precisa tirar um visto de estudante. Tirar um F para ele. Eu não perguntei antes, mas aqui nos Estados Unidos não existe faculdade pública. Só particular. A maioria das faculdades são particulares, o que não quer dizer que tem fim lucrativo. Tem muita escola particular sem fim lucrativo. Mas todas elas são pagas. A menos que você tenha a bolsa. Agora, tem muitos programas que ajudam os estudantes. Para quem mora aqui, você vai ter o crédito estudantil. O governo te dá o dinheiro emprestado, com um juro muito baixo, e você paga no final do curso. E tem programas de ajuda também. A própria bolsa de estudo, bolsa parcial, bolsas da própria escola. Algumas escolas parcelam para os estudantes internacionais. Então, dá para estudar aqui, tranquilo. Tá certo. Estou vendo aqui as perguntas, mas a maioria das dúvidas são exatamente essa. Você sabe, eu já estava aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que tem uma coisa interessante lá do Brasil. Eu não sei quem criou, se foi o Lula, se foi o Edinho. Tem um programa no Brasil que é o Ciência Sem Fronteiras, né? É isso. Que eu acho que eles dão bolsa de seis meses a um ano. Eu vi muita gente aqui em Orlando, vindo com essas bolsas aí do Ciência Sem Fronteiras, de seis meses, de um ano. Então, na internet, você acha bastante ajuda financeira para estudar aqui. E como a gente falou, você tendo um propósito, então o teu objetivo é estudar. Em função disso, você vai saber quanto tempo você pode morar aqui, e se vai depois conseguir trabalhar, tirar um brincar e etc. E aí, com relação à moradia, ele veio aqui estudar. A gente ouve falar muito de roommate, que no Brasil é algo assim que ainda é um tabu, de você morar com uma outra família, mas alugando o quarto. Não tem nome disso no Brasil, me lembro agora, né? Não sei. É, não sei nome desse tipo. É colega de quarto, a tradução literal é essa. É muito comum aqui, quem vem de faculdade e tal. Pode morar na faculdade, ou pode, às vezes, prefere ficar mais barato, tem mais liberdade, né? Alugar um apartamento, aluga um apartamento de dois dormitórios, mora num quarto e... E aluga o outro. É, o outro. Às vezes é um colega da faculdade, né? Alguém que vem do Brasil. É muito comum isso aqui. É. Esses dias, eu não sei quem me falou, ah, mas como é que faz? Eu vi que as pessoas moram no quarto, né? Eu falei, olha, aí no Brasil é difícil, né, a gente pensar nisso, mas aqui é extremamente comum. É extremamente comum. E aí, mestrado, doutorado, ele pode fazer, igual você falou, né? Pode fazer. Sem problema nenhum. Tendo proficiência no idioma, atendendo requisito acadêmico, sendo aceito na faculdade, pode fazer, né? Até doutorado, pode fazer mais idioma, pode fazer pós-doutorado, não tem limite, tá? Certo. É isso, tem mais alguma coisa, Ricardo, referente a estudo, assim? Eu acho que, se a gente quiser dar uma reforçada no seguinte, né, na primeira live nossa, a gente falou de ter um propósito, lembra disso? O pessoal perguntava muito para nós, ah, como eu faço para morar nos Estados Unidos? E eu meio que impactei vocês falando o seguinte, não existe resposta para essa pergunta. Como morar nos Estados Unidos é nascendo nos Estados Unidos, porque a lei de imigração não tem um visto para quem quer morar. A lei de imigração tem visto para quem tem propósitos. E um dos propósitos é estudar, por exemplo. Então, vamos falar de estudar. Bom, como eu faço para estudar inglês nos Estados Unidos? Então, o que eu diria para você? Você é uma família, tem filhos, quer vir para cá estudar inglês, né? Você vai poder ficar quatro anos estudando inglês. Seus filhos menores de 21 anos vão poder frequentar a escola pública aqui. Você vai poder tirar carta de motorista, você vai poder abrir empresa, mas você não vai poder trabalhar. Lembra disso que a gente estava falando. E como eu faço, então, para ir estudar inglês nos Estados Unidos? Você vai ter que ir no consulado, na embaixada, e solicitar um visto de estudante de idioma. Para isso, você já vai ter que ter achado a escola aqui, que te aceita. Ela vai ter te dado um visto, que é o I-20. E aqui onde nós estamos hoje, que é no Valência, ela tem um ótimo curso de idiomas. E muita gente pede para estudar aqui no Valência justamente porque o curso de idioma está dentro de uma faculdade, é considerado de alto nível, e isso pode facilitar a obtenção do visto. Então, quando você chegar no consulado lá no Brasil para pedir o visto, você tem que demonstrar que você tem um interesse original de estudar. Porque, se não, o seu visto pode ser negado. Se você chegar lá no consulado e falar assim, olha, eu só estou pedindo o visto de estudante, porque é o jeito que eu tenho de morar lá, você vai ser negado. Então, você tem que mostrar e falar, olha, eu tenho uma empresa de importação e exportação. A minha empresa quer crescer. Eu, para crescer, eu preciso do idioma. Então, eu estudando inglês, isso vai me ajudar no trabalho, etc. Você tem mais chance de ter um visto aprovado. Outra coisa muito importante, que a gente falou lá nas primeiras lives, os vistos são de visitante, de residência temporária e residência permanente. Os vistos de estudante são sempre de residência temporária. Você tem que demonstrar que a sua intenção é voltar para o Brasil. Se você for lá e falar, olha, eu estou indo para os Estados Unidos para estudar inglês, mas a minha vontade é ficar lá. Não, não quero voltar nunca mais, quero virar um americano. Já vai ter o visto negado. Então, para pedir um visto de estudante, você tem que ter um propósito de estudo, que é temporário. Você sabe que vai poder ficar 4, 5, 6, 7 anos. E você tem que transmitir esse propósito adequadamente para o oficial, para o vice-consulado, consulado, na hora de pedir o visto. Então, a maioria das pessoas que eu conheço tem obtido o visto com uma certa facilidade. Mas tem alguns casos de visto reprovado, de estudante. E eu acho que a maioria deles é porque aparece um conflito de propósitos. Eu vou dar um exemplo assim, grosseiro, ninguém vai falar isso, mas se isso acontecer, vai ser negado na hora. Se você for lá no consulado, pedir um visto de estudante e falar que o seu objetivo é vir para cá para trabalhar, na hora você vai ter o visto negado. Então, seja coerente com o visto que você está pedindo. Entenda o visto que você está pedindo, o que ele te permite fazer, o que ele não te permite fazer. Se ele vai te permitir ficar temporariamente aqui ou permanentemente. E crie um projeto compatível com o teu visto. A Patrícia, a Patrícia quer saber se tem cursos aqui de janeiro a fevereiro, para uma criança de 12 anos de inglês. Pat, tem, aqui tem vários cursos que você pode fazer e eles têm programas de curto tempo. Então, você pode vir aqui estudar o inglês por um período reduzido. Então, existe várias opções aqui, depois até a gente passa algumas opções, mas o Valência é uma delas, né? Ele não precisa, não é só para visto de estudante. Para 12 anos? 12 anos eu acho que no Valência não vai ter. Tem, eu, eu, tem... Aqui? É, não no Valência não, mas tem outros cursos. Tem escola que aceita, é verdade. E aí você não vem como estudante, você não vai ter uma carga horária de um visto de estudante. Nem pode, porque você está vindo como turista, né? Você tem razão. Você tem uma coisa, eu não sei exatamente os números, mas se a carga horária for baixinha, vou dar um exemplo. Tem programas que são educacionais, mas eles chamam educacionais, não me lembro o termo agora. Vou dar um exemplo que é muito legal, meus filhos fizeram. O Summer Camps. Por exemplo, no Sea World, você tem um curso, um programa de uma semana que a criança fica acampada lá, alimentando os golfinhos, cuidando dos bichos, etc. No Busch Garden tem um parecido também, né? E vai ter vários, assim, nos Estados Unidos. Mas eles são programas que não são de educação formal, né? Para isso você não precisa ter visto de estudante, né? Um visto de turista te permite fazer esses programas, tá? E até assim, a escola vai passar a carga horária que eles podem estudar por ser um visto de turista. Você não pode fazer uma carga horária de um estudante, por exemplo. Mas a escola mesmo passa o... Eu realmente não me lembro. Mas, pessoal, não é difícil de achar essa informação na internet. É bem fácil. E tem cursos assim também, né? Com idioma para criança. Tem. Culinária. Tem muito disso. Tem muita gente, em Nova Iorque, muita gente vai para Nova Iorque estudar cinema, estudar dança. Se for um curso curto, de um mês, dois meses, né? Você pode fazer como turista, não tem problema. É isso. O que mais aqui? Vamos ver. Programa de idiomas inferior a seis meses, não precisa de F1. Pode fazer como turista, o Julio falou aqui. É, eu acho que essa informação procede, sim. Eu não tenho certeza. É a quantidade de horas que vai permitir ele estudar aqui ou não. Eu acho que está mais associado com a carga horária do que com o prazo, né? Não é porque são seis meses, né? É porque você vai estudar uma quantidade de horas por dia, né? Que vai te permitir fazer com o visto de turista. Isso. E é isso, gente. Quem está aqui perguntando sobre ensino médio, nós falamos no início da live. Então, assim que terminar essa live, vamos lá no comecinho dela, que a gente explicou todo esse processo de estudo aqui nos Estados Unidos. Ricardo, tem alguma dica, assim, de olho para quem quer vir estudar nos Estados Unidos? Que eu me lembro não, Dudar. Se a gente respondeu tudo aí, eu acho que falamos do mais... De uma visão geral de todas as possibilidades de estudo, os vistos que estão associados a isso, né? Eu acho que talvez um toque bacana é falar o seguinte. O visto de estudante é um bom caminho se você quer vir logo para cá. É realmente fácil, você não tem muita exigência. Você precisa mostrar que você tem um dinheiro guardado, uma fonte de renda para se manter aqui sem ter que trabalhar aqui. Mostrar vontade de voltar para o Brasil. Mostrar que o curso de idioma vai te ajudar profissionalmente, né? Com isso, você chega aqui rápido e põe as crianças na escola, tira a carta de motorista. Então, muita gente tem usado isso. Mas, pessoal, não esqueçam. Isso é um projeto de tempo limitado. O visto de estudante não vai evoluir para nenhum outro visto depois, tá? Então, já tem que ir pensando nisso, né? Se a vontade é vir para cá definitivamente, então você vai ter que arrumar depois um outro caminho para fazer isso, que o estudante não vai te deixar ficar aqui para sempre, não. E quatro anos passa que você não vê, né? Passa muito rápido. Passa. Estudante tem descontos em aluguel de casa? Não. Aqui não tem muito essas proteções. Não tem meia entrada para estudante, não tem caixa preferencial para idoso, não tem, né? Os Estados Unidos, ele é mais, ele é menos protetivo que o Brasil nessas coisas. Ricardo, só que há uma média que, assim, eu sei mais com família, mas, por exemplo, um adolescente que veio estudar aqui, quanto mais ou menos ele precisa financeiramente por mês para se manter aqui? Pensando em moradia, né? Em alimentação e tudo mais. Você sabe que um programa, se você for lá nessas agências de intercâmbio no Brasil, eu cheguei a ver para o meu filho, custava uns 20 mil dólares por ano, se eu não me engano, né? Daria quase 2 mil dólares por mês. Para ter casa, escola e tudo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Isso se ele dividir apartamento, ficar em casa de família. Se ele for ficar sozinho num apartamento, aí é mais. Eu acho que pode acrescentar uns mil dólares a mais por mês. É, porque hoje um aluguel de um apartamento simples, assim, não é menos que mil e quatrocentos, mil e trêscentos. Hoje, dois dormitórios, mil e trezentos, mil e quatrocentos num apartamento simples. Aí vai ter mais água, luz, internet, né? Intervista show, então, para manter o tempo... Então, para manter o tempo para os Estados Unidos, não posso trabalhar. Como estudante, só pode trabalhar na escola, tá? E num limite de 20 horas por semana, que é part-time. Então, se na escola que você estuda, você consegue uma oportunidade de trabalho, você vai poder trabalhar na escola, tá? Mas não vai ser suficiente para te manter aqui. Você vai... Em geral, a escola vai pagar o salário mínimo da Flórida, que é 8 dólares a hora. E se você conseguir uma vaga de 20 horas semanais, né? Você vai estar ganhando 160 dólares por semana. Vai dar 640 no mês. É menos da metade que o aluguel de um apartamento, tá? Então, é realmente para te ajudar com as despesas da escola, com a alimentação, com o livro, dessas coisas, tá bom? Visto de estudante, não é para quem quer vir trabalhar aqui. Realmente, para estudar. Pessoal, vocês gostaram desse nosso novo formato com essa câmera nova? Vocês estão gostando? A gente vai mudando aqui. Me falam depois se vocês gostaram, tá bom? E, Ricardo, eu não vou falar quem, mas tem algumas pessoas aqui que estão falando ao meu favor que você tem que diminuir os 250 mil para eu conseguir a casa da Duda. Gente, ó, não vou falar quem, tá bom? Duda, você está muito mole com esse negócio. Eu já falei para você. Duda, tem tanta gente que pode te ajudar com isso aí. Gente, me ajuda. Além dos seguidores aí, né? O pessoal que participa de outros grupos, aí tem vários grupos de Orlando. Vocês têm que divulgar essas coisas lá, né? Trazer mais gente. E eu vou te falar por que não, porque eu já te falei da outra vez. Gente, ele está irredutível, é 250 mil. Eu falo para os meus filhos isso. Tudo que você tem muito fácil, você não dá valor. E isso que você me pediu, né? É um prêmio muito caro. Você tem noção de quanto custa isso. É uma casa, né, gente? É uma casa. É um prêmio muito caro, entendeu? Então, você precisa realmente, junto com o teu pessoal, batalhar por isso para que todos vocês valorizem esse prêmio. Gente, vai ser uma super conquista. E eu acho que vocês vão conseguir. Eu acho que vocês têm que ser criativos. Estamos chegando nos 100 mil agora, já. Foi você que foi no Silvio Santos, não foi com o Gui, né? É, gente, eu fui na casa do Silvio Santos deixar uma carta para ele. Eu acho que é uma boa tentativa. Se ele entrar nessa campanha com você, você vai ter 250 milhões. Gente, ó, se vocês conhecem algum famoso, alguém que tem muitos seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube, me ajudem. Conversem com eles, a gente conversa, a gente dá um jeito deles irem... Mas eu não sei, vocês sabem, né? Eu não sou muito facebookero, estamos na minha quarta live da vida e tal. Mas eu achava que os pessoal de Facebook deviam se ajudar mais, né? Esses YouTubers deviam se ajudar mais. Mas eu acho que tem muita vaidade nesse meio, né? Acho que tem um monte de gente aí que eu conheço que podia estar te ajudando e não está... Finge que não vê, né? Mas, gente, a gente vai conseguir. Nós estamos juntos aqui. Existe, né? Mas é isso, gente. É um prêmio muito grande. Eu acho que eu mandei para você, gente. Para quem não viu, a gente saiu em revista aqui e nós saímos num outdoor digital em Campinas e alguns seguidores filmam o outdoor. Depois eu vou pôr aqui para vocês verem, gente. A Casa da Nuda está em tudo quanto é lugar. A gente só precisa bater a meta. Isso que é bacana, né? Eu falo para você, o bacana é isso que acontece, né? Esses apoios, esse engajamento. Acho que isso é muito legal. E tem um pessoal muito querido aqui que está seguindo, que estão vestindo a camisa mesmo. Eu sempre recebo mensagem de ânimo. Duda, a gente vai conseguir. Convidei mais mil, convidei mais cem. Eu ganhei um monte de BFF. A Nília está ajudando. Ganhou? Não fez? Ganhei uns 300 amigos íntimos agora. E é gozado, né? As pessoas já, via rede social, elas já gostam de você pelo projeto que você está fazendo. Achei muito legal. Que é lindo, por sinal. Muito legal. Que você vai me ajudar a realizar a sonho da gente. A sua iniciativa é fantástica. Eu acho muito legal. Tem muita gente que vai se beneficiar disso. Vai, vai sim. Isso é legal. E é isso. Eu estava no parque esses dias. Na verdade, toda vez que eu vou no parque, eu só escuto assim, hashtag Casa da Duda. Aí eu falo... Não falam mais meus amores? Oi, meus amores. Aí eu escuto também. Eu estava com você num dia, passou alguém e falou, olá, meus amores. Olá, meus amores. Aí eu falei, nossa, é com a gente, Duda? Aí eu falei, não, é que esse é o meu bordão, né? Ficou, gente. Pegou, meus amores. Me mandaram assim, Duda, a gente quer muito ajudar você e os seus amores a conseguir a casa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ricardo, obrigado pelo bate-papo. É super... De nada. Sempre é muito bom estar com você. Recebi vários assim que a gente faz uma dupla muito boa. Que legal. Então, eu espero que você fique comigo em mais vídeos, que a gente tem mais dúvidas aí. Você precisa me ajudar, assim. Eu sei que é muito comunicativa, a gente precisa bolar alguma coisa para a gente falar um pouco da talent, de casas, etc. A gente tem muita coisa bacana para mostrar para o pessoal. Conta comigo. Legal. Gente, se vocês tiverem dicas aí de como a gente ficar mais perto do Ricardo e falar um pouco mais das casas dele aqui, a gente aceita a dica também. Certo? Bacana. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a vocês todos por todas as mensagens. Aos novos amigos que entraram lá no meu Facebook. Eu adoro a gente. Tem sido muito legal. Muito legal. Obrigado. Convidam ele. Um beijo, gente. Gente, fiquem com Deus. E aí, meus amores? Gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem aqui o meu canal que eu sempre vou trazer tudinho de Orlando para vocês. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, coloque aqui a notificação no sininho para vocês receberem todos os vídeos em primeira mão. E vão lá conhecer minhas outras mídias sociais. A fanpage do Dorlando, o Instagram do Dorlando Oficial e o blog do Dorlando.com. E é isso, gente. Um beijo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.